Little Angel Português Você não me pega O bebê brinca, o bebê ri Brinca com o bingo e se diverte Zum, zum, rápido e lá vou eu Pum, pum, cai, sim, zum, todo dói Filho, tome cuidado perto das portas para não se machucar Não, não chore, vamos te ajudar Seu dodói, vamos cuidar E você então vai se sentir melhor Somos sua equipe de segurança Fique longe das portas porque não podemos te ver Não, não! Eu posso ler o meu livrinho Com dinossauros tão bonitinhos Op, op, olha a bola no caminho Ai, ai, papai, fiz um dodói A pessoa se machucou, mas tudo bem A gente tá aqui pra te ajudar Não, não chore, vamos te ajudar Seu dodói, vamos cuidar E você então vai se sentir melhor Somos sua equipe de segurança Você precisa sempre olhar aonde vai para não cair e se machucar Não, não! E sua banheira pro meu barco E muita água vou colocar Está quente, queimou a minha mão Está doendo, não gostei Joãozinho, água quente não pode abrir Não, não chore, vamos te ajudar Seu dodói, vamos cuidar E você então vai se sentir melhor Somos sua equipe de segurança Essa torneira é de água fria Mas essa é de água muito quente E pode queimar Não, não! Sim, eu gosto de assistir TV Lá no alto pra eu poder ver Mas não consegui e caí no sofá Ai, que dor, mamãe Vem cá Filho, tem que tomar cuidado quando brinca Não, não chore, vamos te ajudar Do seu dodói, vamos cuidar E você então vai se sentir melhor Somos sua equipe de segurança Filho, não pule em sofás ou camas E cuidado quando se senta pra não cair Não, não! Me atrasei Não, não, não Tenho que correr bem rapidão Me dão mais do bebê E no chão Ai, tá doendo de montão Não se preocupe, papai Nós vamos te ajudar Tá tudo bem, papai Não, não chore, vamos te ajudar Seu dodói, vamos cuidar E você então vai se sentir melhor Somos sua equipe de segurança Tenha cuidado por onde corre Pode escorregar e cair Não, não! Tome cuidado e fique seguro Não se machuque quando for brincar Não queremos acidentes É isso que fazemos Somos a sua equipe de segurança Ai, não! Eu fiz um ups Um ups Um ups Ai, não! Eu fiz um ups O que vou fazer? Ups, que balança! Amado Joãozinho O que vou fazer? Vamos arrumar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos arrumar juntos E aí tudo bem Ai, não! Eu fiz um ups Um ups Um ups Ai, não! Eu fiz um ups O que vou fazer? O que aconteceu aqui? Vamos arrumar juntos Vamos arrumar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos arrumar juntos Vamos arrumar juntos Ai, não! Eu fiz um hops! O que vou fazer? Não se preocupe! Tudo bem, tudo bem! Ai, não! Eu fiz um hops! Um hops! Um hops! Ai, não! Eu fiz um hops! O que vou fazer? Que bagunça! Vamos trabalhar juntos! Juntinhos! Juntinhos! Juntos! Vamos trabalhar juntos! 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 Opa! Tá na hora de ir! Mas o que é isso? Ah, não! Eu fiz um hops! Um hops! Um hops! Ah, não! Eu fiz um hops! E agora o que eu vou fazer? Mata o paizinho! Não, não! Se preocupe! É só! Pensar de novo! Juntos! Tchau! 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 Quanto mais vocês sorriem Mais felizes ficamos Seus sorrisos são tão lindos E amamos como isso Então quando estamos juntos Mais felizes ficamos Obrigada, vovó e vovô! Nós podemos fazer isso juntos Juntinhos, juntinhos Quanto mais você tentar Melhor vai ficar Seus sorrisos são tão lindos E amamos muito tudo isso Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos É fácil Respire, levante os braços e vire Quente! Nós podemos fazer isso juntos Juntinhos, juntinhos Quanto mais você tentar Melhor você vai ficar Seus sorrisos são lindos E amamos muito tudo isso Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos Tudo bem, vovó, vovó e vovó Tudo bem, vovó, vovó, vovó Eu sei que você consegue Nós podemos fazer isso juntos Juntinhos, juntinhos Quanto mais você tentar Melhor você vai ficar Seus sorrisos são lindos E amamos muito tudo isso Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos Estão com fome? Sim! É tão bom estarmos juntos Todos juntos Todos juntos Quando nós comemos juntos Mais felizes ficamos Amamos biscoitos E molhamos no leite Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos Crianças, hora de dormir Crianças, hora de dormir É tão bom estarmos juntos Todos juntos Todos juntos Quanto mais vocês sorrisos são lindos Mais felizes ficamos Esse é o pijama, Joãozinho! Brincamos o dia todo Mas é hora de nanar E quando estamos juntos Mais felizes ficamos Tchau, crianças! Tchau! Eu te amo! Pessoal Sim, papai Querem voar? Sim, papai Estão prontos? Sim, papai Então vamos lá Vamos voar! Ah, olha o piloto No avião, Joãozinho Oi, amiguinho! Bebezinho Sim, piloto Pronto pra voar Sim, piloto Apertou o cinto Sim, piloto Isso é pra você Som, som, som Obrigado! Joãozinho Sim, maninho Você tá pulando Não, maninho Tem certeza Sim, maninha Pode brincar Pode brincar Epa, epa Joãozinho Sim, mamãe Sim, mamãe Está com medo Sim, mamãe Quer seu copinho Sim, mamãe Abra a boca Joãozinho Joãozinho Sim, papai Está cansado Está cansado Sim, papai Quero olhar lá fora Sim, papai Olha as nuvens Uau, uau, uau Passageiros, vamos pousar agora Apertem o cinto Apertem o cinto de segurança Obrigada Joãozinho Sim, mamãe Está de cinto Sim, mamãe Está pronto Sim, mamãe Vamos pousar Que legal Eu já sou bem grandinho Bem grandinho Bem grandinho Eu já sou bem grandinho E faço tudo direitinho Eu já sei colocar o tênis Colocar o tênis Colocar o tênis Eu já sei colocar o tênis Eu já sou grandinho Eu já sei amarrar o cadarço Amarrar o cadarço Amarrar o cadarço Eu já sei amarrar o cadarço Eu já sou grandinha Eu já sou bem grandinha Bem grandinha Bem grandinha Eu já sou bem grandinha E faço tudo direitinho Eu já sei escovar o cabelo, escovar o cabelo, escovar o cabelo Eu já sei escovar o cabelo, eu já sou grandinha Eu já sei escovar os dentes, escovar os dentes, escovar os dentes Eu já sei escovar os dentes, eu já sou grandinho Eu já sou bem grandinho, bem grandinho, bem grandinho Eu já sou bem grandinho e faço tudo direitinho Eu já toco o xilofone, o xilofone, o xilofone Eu já toco o xilofone, eu já sou grandinho Eu já sei tocar violão, tocar violão, tocar violão Eu já sei tocar violão, eu já sou grandinha Eu já sou bem grandinha, bem grandinha, bem grandinha Eu já sou bem grandinho e faço tudo direitinho Eu já sei arrumar a cama, arrumar a cama, arrumar a cama Eu já sei arrumar a cama, eu já sou grandinha Eu já sei arrumar os brinquedos, meus brinquedos, meus brinquedos Eu já sei arrumar os brinquedos, eu já sou grandinho A gente já é grandinho, bem grandinho, bem grandinho A gente já é bem grandinho e faz tudo direitinho Nós brincamos o dia todo, dia todo, dia todo Nós brincamos o dia todo e brincamos direitinho A gente gosta de panquecas, de panquecas, de panquecas A gente gosta de panquecas e vamos comer tudo Essas fotos da família, da família, da família Me enchem de alegria, hi-ho, hi-ho, hi-ho Essas fotos são legais, são legais, são legais De momentos especiais do nosso Juruãozinho Quando você era bebê, era bebê, era bebê Era bem pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos o Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Era tão pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando a Tio era bebê, era bebê, era bebê Mamãe cuidava de você, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos a Tiozinha, a Tiozinha, a Tiozinha Era tão pequenininha, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando você era bebê, era bebê, era bebê Não queria tomar banho, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos o nosso Jack, nosso Jack, nosso Jack Era tão pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando o papai era bebê, era bebê, era bebê Ele gostava de comer, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos o papaizinho, papaizinho, papaizinho Era tão pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando a mamãe era bebê, era bebê, era bebê Com o coelhinho, adorava correr, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos a mamãezinha, mamãezinha, mamãezinha Era bebê, bebê, neninha, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando o bingo era filhote, era filhote, era filhote Comia ração pra ficar forte, hi-ho, hi-ho, hi-ho E nas fotos era filhote, filhotinho, filhotinho Era tão pequenininho, hi-ho, hi-ho, hi-ho Quero aquele ali As rodas da ambulância giram, 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 giram Giram as rodas da ambulância Giram, 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 giram Com licença, tô passando Tome cuidado Não, papai, me solta As rodas da ambulância fazem zigue-zague Zig-zague, zigue-zague-zum As rodas da ambulância fazem zigue-zague-zum Pela cidade Motorista da ambulância Olha a estrada, olha a estrada Olha a estrada Motorista da ambulância Para, para, para ajudar Tá tudo bem agora A sirene da ambulância faz tinone Tinonino, tinonino A sirene da ambulância faz tinone pela cidade O motorista da ambulância pede licença Pede licença, pede licença O motorista da ambulância pede licença Para, 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 para os carros Ops! Ops! Estão sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos Todos na ambulância Estão sãos e salvos Estão sãos e salvos Está tudo bem Chegamos! Obrigada, Joãozinho! Obrigada, Joãozinho! Bingo, agora vamos brincar Te trouxe seu brinquedo Bingo, cadê você? Bingo, cadê você? Bingo, cadê você? Bingo, cadê você? Venha brincar comigo Bingo, cadê você? Bingo, cadê você? Acho que está todói Bingo, tudo bem Bingo, tudo bem Bingo, tudo bem Não quer brincar comigo O nosso bingo está dodói e não se sente bem Bingo, venha brincar! Bingo, venha brincar! Bingo, venha brincar! Venha brincar comigo! O nosso bingo está dodói e não se sente bem Vamos cuidar de você! Vamos cuidar de você! Vamos cuidar de você pra gente brincar junto! O nosso bingo está dodói e não se sente bem Coma um biscoitinho, coma um biscoitinho Coma um biscoitinho e vai ficar bom logo O nosso bingo está dodói e não se sente bem Bingo, beba água, bingo, beba água, bingo Beba água pra ficar bom logo O nosso bingo está dodói e não se sente bem Doutor, cuide dele, doutor Cuide dele, doutor Cuide dele, o bingo é nosso amigo O bingo já está melhor e balança o rabinho Au, 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 au Venha brincar comigo Bingo, você está bom Lindo, você está bom Lindo, você está bom Vamos brincar, amigo Ai, não! Ai, Joãozinho, você está com sombra? Não se preocupe, filho Todo mundo tem soluço de vez em quando Está com soluço, Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Sinta com soluço Vou te ajudar, neném Ah, que tal beber um copo d'água, filhinho? Já passou o soluço, Joãozinho? Ai, não! A água não funcionou Você está com soluço, Joãozinho? Parece que sim Está com soluço, Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Sinta com soluço Vou te ajudar, neném Eu sei a melhor maneira de fazer o soluço passar Encha as bochechas de ar e prenda a respiração assim Passou o soluço, filhote? Ah, você está com soluço, Joãozinho Nós vamos te ajudar Está com soluço, Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Sinta com soluço Vou te ajudar, neném Se você quer parar de soluçar, Joãozinho Você precisa levar um susto Isso vai funcionar Já passou o soluço, Joãozinho? Sinta com soluço Está com soluço, Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Não te ouvi soluçar, Joãozinho Nem eu Vamos tentar de novo Sinta com soluço O soluço sumiu Eba! Está feliz, Joãozinho, o Soluço sumiu Chega, de Soluço, chega, de Soluço Chega, de Soluço, pode ir brincar Olha só, o Soluço passou, Joãozinho Sim! Viva! Joãozinho veio de Soluço, mas ele nem chorou Mas que corajoso, mas que corajoso Mas que corajoso, tchau, tchau, lá vai Soluço Ai, querido! Ai, não! Lá vem o Soluço de novo! Uuuu! Dando voltas por todo lado, pra cima e pra baixo Amamos brincar, mas num belo dia, opa! Caímos! Indo rápido e devagar, nos divertimos muito Temos que ter cuidado! Uuuu! Ops! Caímos! Nós brincamos por toda casa, e isso é o que fazemos Amamos brincar, mas num belo dia, opa! Caímos! Indo rápido e devagar, nos divertimos muito Temos que ter cuidado! Uuuu! Ops! Caímos! 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 Hmm! 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 Tem bolhas para todo lado, e nós gostamos muito Amamos brincar, mas num belo dia, splash! 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 Indo rápido e devagar, nos divertimos muito Temos que ter cuidado! Uuuu! Deslizamos e bum! Oh! Oh! Ah! 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 Oh! Ah! 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 É isso que fazemos Amamos brincar, mas num belo dia Ops, caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Deslizamos e bum, bum Brincamos assim por todo lado E nós gostamos muito Amamos brincar, mas num belo dia Opa, opa Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Opa, opa Pulamos e vamos pra cima e pra baixo É isso que fazemos Amamos brincar, mas num belo dia A mamãe pode cair Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Mamãe pode cair Mamãe pode cair Molhando bem todo o quintal Com água da mangueira Amamos brincar, mas num belo dia Opa, espirrou O papai e a mamãe estão regando as flores Opa, agora nos molhamos Vamos já pro banho Opa, opa Opa, opa Estou com dor de dente Estou com dor de dente Ai de mim Vá sair embora Tá doer Claro Meu dente Meu dente tá dodói O que vou fazer? Será que foi o doce? Dói pra valer Tá com dor de dente? Que peninha Ligo pro dentista A corinha Não tenha medo Você vai ver Dentista é legal Vai ajudar você Está pronto, filho? Tô pronto Chegamos, Jack Oi, tudo bem, Jack? Um dentinho doendo Ai, ai, ai Vai ver o dentista agora mesmo Olha o consultório É muito legal Não fique assim, maninho Vai passar Pegue a minha mão Vou com você O dentista é legal Você vai ver Ele vai olhar Esse dentinho E logo, logo Vai estar bonzinho Oi, sou o dentista Venha comigo Nada de ter medo É divertido Sente na cadeira Que é especial Todas as crianças Acham muito legal Agora sente aqui Que eu vou olhar E abra bem a boca Pra eu examinar Tá tudo bem aqui Que dentinhos limpinhos Fez um bom trabalho Meu amiguinho Está pronto, amigão? Jack, suba aqui Que garoto legal Adeus pra esse dodói Tchau, tchau, tchau Abra bem a boca E mostre os dentinhos Depois que terminar Tudo vai melhorar Minha dor de dente Sumiu daqui Meus dentes estão na luz E eu me diverti O dentista é meu amigo É bem legal Olha só meus dentes Nada de dodói Ah, tô vendo Que sorriso lindo É de família Pra ter um sorriso Lindo assim Não basta escovar Pro dentista Vamos lá E sobe bem os dentes Pra ficar feliz Sorria para a foto E diga X Pra ter um sorriso Lindo assim Não basta escovar Pro dentista Vamos lá E sobe bem os dentes Pra ficar feliz Sorria para a foto E diga X Eu sou um grande menino No que posso ajudar? É assim que cozinhamos 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 É assim que ajude Em casa papai Vou te ajudar É assim que fazemos panquecas É assim que fazemos panquecas Vamos fazer juntos Tu-tu, tu-tu-tu Assim é que eu ajude É assim que arrumamos o quarto Pegue os brinquedos Pegue os brinquedos Essa é uma tarefa de casa, mamãe, vou te ajudar É assim que arrumamos o quarto, pegue o brinquedo e coloque aqui É assim que arrumamos o quarto, vamos fazer juntos Assim é que eu ajudo É assim que dobramos a roupa, dobramos as roupas, dobramos as roupas É assim que eu faço as tarefas, papai, vou te ajudar É assim que dobramos a roupa, dobra assim bem direitinho É assim que se dobra a roupa, vamos fazer juntos Assim é que eu ajudo É assim que se lava o carro, lava o carro, lava o carro É assim que eu ajudo em casa, mamãe, vou te ajudar É assim que lavamos o carro, lavamos o carro, lavamos o carro É assim que lavamos o carro, vamos fazer juntos Assim é que eu ajudo Hora da comidinha do bingo, comida do bingo, comida do bingo Essa é uma tarefa de casa, papai, vou te ajudar Esta é a comida do bingo, comida do bingo, comida do bingo Vamos dar comida do bingo, vamos fazer juntos Assim é que eu ajudo Assim é que eu ajudo Muito quente Ah, eu não preciso usar tudo isso Pai, você tirou o agasalho E agora está resfriado Não precisa se preocupar, Joãozinho Ele já vai ficar bem Nós vamos ajudar o papai Oh papai Oh papaizinho Você está dodói Vamos cuidar de você Não se preocupe Não se preocupe Nós vamos te ajudar Vamos cuidar de você Então pra começar Vamos cuidar de você Não se preocupe Não se preocupe A cabeça está dodói A cabeça está dodói papai A cabeça é dodói papai Quando o papai não está bem Cuidamos dele para ele melhorar Oh papaizinho, não se preocupe Vamos cuidar de você Ah! Espera papai! Não! Não, não é isso! Ali! Oh papaizinho, você está todói Vamos cuidar de você Logo, logo Vamos brincar Juntinhos de você E quando a gente também fica assim, dodói Contamos sempre com você Então agora A gente está aqui Nós amamos você Ok! Quem aí quer brincar? Eu quero, eu quero, eu quero! Ai, meu braço! Tá tudo bem, fique tranquilo Fique tranquilo, fique tranquilo Doutora Tio já está chegando Tinoninonino A ambulância vem ajudar Vem ajudar, vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinoninonino E aí, tinoninonino Ali no meio do caminho Ali no meio do caminho Do caminho, do caminho Um amiguinho com dodói Tinoninonino Tinoninonino A ambulância vem ajudar, vem ajudar Vem ajudar, vem ajudar O seu dodói Vamos tratar Tinoninonino Olhe, vamos ajudar o bingo Tinoninonino Tá tudo bem, fique tranquilo Fique tranquilo, fique tranquilo A médica vai te ajudar Tinoninonino A ambulância vem ajudar, vem ajudar Vem ajudar, vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinoninonino Tinoninonino Socorro! Acho que preciso de um médico Tá tudo bem, fique tranquilo Fique tranquilo, fique tranquilo Doutora Tio está a caminho Tinoninonino A ambulância vem ajudar, vem ajudar Vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinoninonino Está se sentindo melhor? Sim, muito melhor Obrigado E aí! Ai! Socorro! Tá tudo bem, fique tranquilo Fique tranquilo, fique tranquilo A médica já está chegando Tinoninonino A ambulância vem ajudar, vem ajudar, vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinoninonino Joãozinho, vai buscar o papai A ambulância vem ajudar, vem ajudar, vem ajudar Do seu dodói Vamos tratar Tinoninonino Mamãe da dodói Isso vai ajudar, doutora Obrigada por me ajudar, doutora Tio E motorista da ambulância Joãozinho Minha chupeta Minha chupeta Cadê minha chupeta? Chupeta, chupeta Cadê minha chupeta? Será que está aqui? Debaixo do tapete Ou então na gaveta Se achar minha chupeta Vou ficar feliz Ei, irmãozinho O que está procurando? A chupeta Ah, entendi Você já procurou no seu quarto? Já Hum, então vamos olhar na cozinha Aham Procurando a chupeta do Joãozinho Ela desapareceu e vamos procurar Olho no armário e também na gaveta Ela não está no chão Onde será que está? Oi, pessoal O que estão procurando? Oi Estamos procurando a chupeta do Joãozinho Ah, a chupeta Vamos procurar na sala de brinquedos Ai, que bagunça Vamos arrumar enquanto procuramos E lá vamos nós Procurando a chupeta do Joãozinho Mas isso é uma bagunça E vamos arrumar Carros e jogos E jogos e carros Nós arrumamos tudo E não apareceu Oi, crianças O que estão procurando? Estamos procurando a chupeta do Joãozinho É! Ela sumiu e não estamos achando Cadê? Que tal a gente procurar lá na sala? Vem comigo Procurando a chupeta do Joãozinho Não está aqui embaixo Onde ela está? Olhamos nos livros e atrás do sofá Até mesmo o ratinho não sabe onde está O que vocês estão procurando aí embaixo? Oi, amor Estamos procurando a chupeta do Joãozinho Podemos procurar na garagem Ei, garagem! Vamos nessa! Procurando a chupeta do Joãozinho Procurando a chupeta do Joãozinho Vamos olhar nas caixas E ver se está lá Na roxa ou laranja Na verde ou vermelha Vamos olhar nas caixas Até encontrar Hum, bom, com certeza nós está aqui na garagem E já procuramos na casa tudo Hum, que estranho Onde será que está? Já sei! Nós não procuramos no quintal Chupeta quintal! Que ilusão, Dior! Vamos lá! Procurando a chupeta do Joãozinho Olhamos no jardim Onde ela está? Eu vi um buraco E ali tem outro O bingo tá com a chupeta Foi ele que pegou Uau! Isso é um avião, Joãozinho! Achamos todas as peças! Vamos nos arrumar Para a festa fantasia? Não! Oh, mas filho Se você não colocar a fantasia Não vai poder ir na festa É mesmo, Joãozinho Todo mundo vai se fantasiar Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Vai mostrar para o papai, Jack? Ah, que lindo pintinho amarelinho Você está lindo, Joãozinho Você sabe a dança do pintinho amarelinho Não se preocupe, Joãozinho Não se preocupe, Joãozinho Nós vamos te ensinar Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Muito bom, filho Você fez direitinho Tá bem Está na hora da festa Viva! Não fique tímido, Joãozinho Vai ser legal Olha só quem está vindo Olha, Joãozinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Bati o meu joelho Bati o meu joelho Quero a mamãe Quero a mamãe Meu filhinho Meu filhinho Meu filhinho Meu filhinho Joãozinho 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 Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Caí do patinete Caí do patinete Quero a mamãe Quero a mamãe Quero a mamãe Meu filhinho Meu filhinho Sente aqui Sente aqui Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Meu pé está doendo Meu pé está doendo Quero a mamãe Quero a mamãe Minha filhinha Minha filhinha Sente aqui Sente aqui Mamãe vai dar beijinho Mamãe vai dar beijinho Pra sarar Pra sarar Fiz um dodói Fiz um dodói Me machuquei Me machuquei Uma lata caiu Uma lata caiu Na minha cabeça Na minha cabeça Meu querido Meu querido Vem aqui Vem aqui Vamos dar beijinhos Vamos dar beijinhos Pra sarar Pra sarar Joãozinho Joãozinho Tire o olho daí Mas que dia lindo Então vem aqui Primeiro você vai tomar O seu café Não, não Eu quero biscoitos Se eu já fosse bem fortinho E grandão Eu poderia comer biscoitos Todo dia Se você comer direito Vai ficar fortinho Coma as frutinhas E você vai ver Joãozinho 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 Vamos nos vestir Mas que dia lindo Para se divertir Joãozinho Joãozinho Não são seus Mas por que Se eu quero os do papai Se eu já fosse grande Poderia Andar com os sapatos Do papai Você pode tropeçar Joãozinho Vamos colocar As suas botinhas Olha só Joãozinho Que gostoso Comidinha bem saudável Pra você Joãozinho Joãozinho Não mexa aí Mas por que Se eu quero fazer Se eu já fosse grande Poderia cozinhar E minhas comidinhas Preparar Joãozinho Joãozinho Ainda não dá Mas só com as panelas Você pode brincar Joãozinho 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 É hora do banho Um banho de espuma Muito divertido Joãozinho Joãozinho Deixa eu te ajudar Não, não Eu já sei me lavar Se eu já fosse grande Iria tomar banho Sozinho Sem ajuda É mais bacana Joãozinho Joãozinho Você pode brincar As crianças brincam Sempre no banho Joãozinho 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 É hora de dormir E amanhã De manhã Você vai brincar Joãozinho Joãozinho Agora é tarde Mas por que Se eu quero ver TV Se eu já fosse grande Eu iria poder Ver TV Até ficar bem tarde Joãozinho Joãozinho Eu sei o que fazer O seu livrinho Nós vamos ler Era uma vez Um grande dinossauro Que queria brincar Com seus amigos Ele tinha uma cauda Longa E olhos grandes São dez bebezinhos Nesse escorregador Escorregar Escorregar Então um escorregou E só no chão parou Ui! São nove bebezinhos Nesse escorregador Escorregar Escorregar Então um escorregou E só no chão parou São sete bebezinhos São oito bebezinhos Nesse escorregador Escorregar Escorregar Então um escorregou E só no chão parou São seis bebezinhos E só no chão parou São cinco bebezinhos E só no chão parou Nesse escorregador Escorregar 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 Então um escorregou E só no chão parou São quatro bebezinhos Nesse escorregador São cinco bebezinhos Escorregar 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 Então um escorregou E só no chão parou Ui! Iê! São quatro bebezinhos Nesse escorregador São quatro bebezinhos Escorregar 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 Então um escorregou E só no chão parou Iê! 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 São três bebezinhos Nesse escorregador Escorregar 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 Oh! Então um escorregou E só no chão parou Ui! Iê! 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 São dois bebezinhos Nesse escorregador Escorregar 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 Iê! Então um escorregou E só no chão parou Iê! 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 Sua barriga está doendo, está doendo Sua barriga está doendo, está doendo Vá no banheiro pra ficar melhor E rapidinho passa essa dor, passa a dor O que foi, Joãozinho, Joãozinho? O que está acontecendo, acontecendo? Que barriga eu tô sentindo aqui E no banheiro preciso ir Não, não, não! Não se preocupe, filho, nós vamos juntos Não, não quero ir ali, ir ali Não, não quero ir ali, ir ali Vem com a mamãe, vai ser muito legal Você consegue, Joãozinho, Joãozinho A fraldinha vai tirar, vai tirar A fraldinha vai tirar, vai tirar Eu já sei fazer isso sozinho Eu já faço sozinho no troninho Papel higiênico, Joãozinho, Joãozinho Papel higiênico, Joãozinho, Joãozinho Só um pouquinho, nem mais, nem menos Porque bagunça não queremos, não queremos Não, não preciso mais fazer Não, não quero, já cansei, já cansei Tudo bem, não precisa forçar Tente de novo outra hora Outra hora Ah! Tente de novo Você conseguiu fazer, sim fazer Feche a tampa e dê a descarga Agora só falta uma coisa a fazer Lavar as mãos e acabamos, acabamos Bom trabalho, filho Você usou o troninho Filho, podem entrar Conseguiu! Parabéns! Você lembrou de usar o papel higiênico? Sim, papel higiênico E lavou as mãos com sabão? Sim, sabão! Logo, logo, não vai precisar mais O nosso Joãozinho está crescendo Viva! Ei! Joãozinho já está na hora de ir pro médico Doutora do Dino Doutora do Dino Vamos visitar a Doutora do Dino Vamos, Dino, visitar a sua doutora Vai ficar bem lá na Doutora do Dino Oi, Joãozinho! O dinossauro veio ver a Doutora do Dino Ah, entendi! Eu sou a Doutora E posso ajudar Pra ver se está tudo bem Vamos examinar Examino aqui Dô uma olhadinha ali Pra ver se está tudo bem Agora temos que checar A altura está perfeita E o peso também Aqui na Doutora do Dino Tudo fica bem É sua vez É sua vez Pra ver se está tudo bem Vamos examinar Está ficando alto E comendo muito bem Só precisamos ver Só precisamos ver se está tudo bem Examine os olhos E o coração Pra ver se está tudo bem Temos que examinar Os olhos estão perfeitos E o coração também Aqui na Doutora do Dino Tudo fica bem É a sua vez É a sua vez Pra ver se está tudo bem Temos que examinar É o coração que faz Tum-tum Batendo assim no peito Agora vamos ver Se está tudo bem Umas gotinhas Umas gotinhas Pra ficar bem Forte e não fica Dodói O Dino fica forte O Dodói não vai pegar Pra ficar saudável As gotinhas vai tomar É a sua vez É a sua vez Isso vai te proteger Agora é sua vez Vou te dar umas gotinhas Você está crescendo muito Parabéns Joãozinho O Dino também quer pirulito Quem está pronto pra se divertir pra caramba? É a sua vez Equipe banana Está certo Vamos dar a largada Vamos pular 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 Viva equipe maçã Vamos ganhar 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 Viva equipe banana Quem vai ganhar 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 Maçã Ou banana Quem vai ganhar 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 Maçã Ou banana Um ponto para Maçã No próximo desafio Vocês vão andar na barra Vamos andar Na barra Viva equipe maçã Vamos andar Na barra Viva equipe banana Cuidado pra Não cair Maçã E banana Quem vai ganhar 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 Maçã Ou banana Um ponto para Bananas Tudo bem No próximo desafio Precisam saltitar Temos que saltitar Viva equipe maçã Temos que saltitar Viva equipe banana Saltando de um lado Do outro outro Maçã e banana Quem vai ganhar 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 Maçã Ou banana Muito bom Muito bom Está dois a um para equipe maçã Ainda não terminou Ainda não terminou Vamos lá Agora a corrida Temos que passar Os obstáculos Viva equipe maçã Temos que passar Os obstáculos Vivem de banana Pense bem ao correr Correr Maçã e banana Quem vai ganhar 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 Maçã ou banana Excelente É o segundo ponto Para a equipe banana É a hora do último desafio Preparem-se Temos que mover As bolas Vivem de maçã Temos que passar As bolas Vivem de banana Somos uma equipe Equipe, equipe Maçã e banana Ganhamos juntos 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 Maçã e banana São três pontos Para a equipe maçã E três pontos Para a equipe banana E o vencedor Foi maçã e banana Deu empate Nos divertimos Mas quando Trabalhamos juntos Gostamos de correr Correr sempre juntos Gostamos muito De ganhar A família unida Gostamos de Ganhar Ganhar Ajudando um ao outro Certo, pessoal! Agora digam X, X, X! X! Joãozinho Você não está bem O nariz está entupido E vermelho também Você está quente E bem cansado Vamos te ajudar Não precisa chorar Joãozinho Olha o seu ursinho O seu brinquedo Mais fofinho Joãozinho Não precisa chorar Você sabe que iremos te ajudar Joãozinho logo vai sorrir Mamãe vai te pôr para dormir Com o termômetro Com o termômetro vou observar Se a febre vai demorar a passar Joãozinho tome esse leite Vai te ajudar Vai te ajudar a melhorar Até o cachorrinho quer te ver melhor É seu melhor amigo Veja só Vamos pôr Joãozinho no bercinho Fazer silêncio Fazer silêncio sem dar um pio Joãozinho amanhã vai melhorar Então agora temos que esperar Joãozinho melhorou E a sua febre já passou Nós te amamos, irmãozinho Agora vamos brincar bem juntinhos Oi, Gil Joãozinho Vamos apostar uma corrida? Vamos! Eu vou montar um carrinho Pra gente correr na pista Ele faz vrum, vrum Vai rapidinho Vrum, vrum Pego essa peça e junto Com a outra peça Vou montar o meu carrinho E correr Vrum, vrum Vrum, vrum Vamos montar, Joãozinho Vou montar o meu carrinho Ele vai ser rapidinho Sai da frente que eu vou passar Bip, bip Meu carrinho está pronto O seu também vai ficar Uma corrida vamos apostar Bip, bip Pista já está prontinha Cada um no seu lugar Prepare já vai começar Um, dois, três Já foi dada a largada Agora eu quero saber De carro que vai ser o vencedor Vrum, vrum É! O meu carrinho não aconteceu Aham! Prontinho! Vamos correr de novo Mas agora eu arrumei a pista Desafio é nessa pista Minha casa No seu lugar Prepare-se que já vai começar Um, dois, três Já foi dada a largada E agora o que eu quero saber Quem vai ser o grande vencedor É! Ganhei! Ha-ha! Uh! Uh! Nós podemos te ajudar, Joãozinho Pronto, Joãozinho Agora acelere o seu casinho E deslize pela pista assim Brum, brum Olha a reta final Ele segue disparado Vivo, Joãozinho Já veio! Uh! 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 Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Parabéns, Jumzinho! Muito bem! Parabéns! Ah, meu pequeno campeão! Não! É! Sim! Nossa, que bagunça! Ok, pessoal, hora do banho! Lava, 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 é bom tomar banho Pra ficar cheiroso assim Lava, 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 é bom tomar banho Banho é gostoso sim Jumzinho, olhe pra mim! Vou te mostrar como se lavar! Lavamos os nossos ouvidos E entre os dedinhos Tiramos toda a sujeira Até do nosso nariz Alguém quer um abraço? Nananá, ainda não acabou Lava, lava, é bom tomar banho Pra ficar cheirosinho Lava, lava, é bom tomar banho Banho é bem gostosinho A gente quase esqueceu que tem que lavar o cabelo Jumzinho, vem, vamos te ajudar Lavamos nossos cabelos E as barriguinhas Tiramos toda a sujeira A sua e a minha Todos a bordo! Só mais um pouquinho Lava, lava, é bom tomar banho Pra ficar cheirosinho Lava, lava, é bom tomar banho Banho é bem gostosinho Toma banho Pode sair! Secamos bem o corpinho Em todos os lugares Enxugar depois de lavar Pra ficar limpinho Lava, lava, foi bom tomar banho Com muita alegria Lava, lava, foi bom tomar banho Pra começar bem o dia Hora do exercício! Quem quer dançar comigo? Eba! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Não se preocupa, eu vou ficar bem Vamos chamar nosso pai Mamãe, não para de espirrar Está cansada e quer descansar Vamos, crianças, me ajudem também Assim a mamãe logo vai ficar bem Ah, obrigada Assim Certo, crianças, vamos levar a mamãe para a cama Vamos cuidar de você com carinho Para ficar boa bem rapidinho Você, mamãe, cuida sempre da gente E agora você é que está doente O que foi, Joãozinho? Está preocupado? Não se preocupe, Joãozinho Mamãe logo vai ficar boa Vamos usar o termômetro E ver se ela está com febre O termômetro vai nos dizer Se a temperatura subiu para valer Será que é febre? Vamos descobrir E então tratar para voltar a sorrir A mamãe está com febre, Joãozinho Vamos colocar uma compressa de água fria Água gelada abaixa a febre Também usamos um pano bem leve E da mamãe cuidamos com carinho Os médicos Jack Jill e Joãozinho Ah, obrigada Que suco gostoso Ah, vamos fazer sopa para ela Enquanto ela dorme Obrigada, filho Agora a mãe vai comer sua sopa Bem quentinha e tão deliciosa E sua mamãe a colher vai à boca E essa sopa teve ajuda nossa A mamãe já está melhor, crianças Vai ficar boa logo, logo Todos vocês estão de parabéns E logo a mamãe vai ficar muito bem Eu fiquei boa com tanto carinho Que bons remédios, abraços e beijinhos Somos uma família que se ajuda Te amamos, mamãe Mamãe Você viu isso, Joãozinho? Vamos criar outras coisas? Podemos criar coisas incríveis Tem uma brincadeira que eu sei O papel vira avião Veja como eu estou dobrando Fazendo os aviõezinhos Tem uma brincadeira que eu sei O papel vira avião Veja como eu estou dobrando Fazendo os aviõezinhos Esses aviõezinhos estão demais Muito bem, menino Voa, voa! É hora de fazê-los voar Agora é a sua vez, meuzinho Agora sim, vamos voar Cada um no seu avião Dando voltas, vamos lá Usando imaginação Agora sim, vamos voar Agora sim, vamos voar Agora sim, vamos voar Cada um no seu avião Dando voltas, vamos lá Usando imaginação Olha, Joãozinho Aquela nuvem parece um trenzinho Ui, piui, piui Sorvete! Olha lá! O que você vê lá no céu? Um navio ali está Vamos então navegar Pelo oceano de nuvens O que você vê lá no céu? Um navio ali está Vamos então navegar Pelo oceano de nuvens Tive uma grande ideia, Joãozinho! Vamos cruzar os sete mares Você será nosso capitão Num divertido banho de espuma Usando imaginação Vamos navegar Vamos navegar A hora do banho terminou Você já está bem cheirosinho Vamos pôr o pijaminha Vem cá, meu bebezinho Joãozinho, vamos dormir Joãozinho, vamos dormir A estrelinha está a brilhar Amanhã vamos brincar E o mundo explorar Boa noite, Joãozinho Boa noite, Joãozinho Faz de conta que você é um médico, Joãozinho. E eu sou sua assistente. Eu te ajudo. Pronto, doutor. Agora sim. Vamos ver quem é o seu primeiro paciente. O Xicapi é legal, é legal. Vê se tudo está normal, está normal. O médico olha o peso e sua altura. Chegando sua estrutura. Que aventura! Ah, doutor, ele tem um dodói. Ah! Bom trabalho, doutor. Vamos ver quem é o seu próximo paciente. Minha garganta está doendo, está doendo. Será que é uma alergia, uma alergia? O que será que está acontecendo? Eu espirro todo dia, todo dia. Ah, 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 tchim! Ah! Obrigado, doutor. Já estou me sentindo melhor. Muito bom, doutor. Agora vamos ao próximo paciente. A minha cabeça está doendo. Quem será que está doendo. Quem será que é o próximo paciente? Uau! Doutor, o joelho machuquei, machuquei. Doutor, caí e me cortei, me cortei. Me ajude a passar essa dor. Doutor, me ajude, por favor. Doutor, por favor. Ai! Ei, doutor! Você me curou! Obrigado! Vamos ver quem é o próximo, doutor. Ah, o bingo! Doutor, o que ele tem? O que é? Carrapato, bicho de pé, bicho de pé. E na pata do bingo tem o espinho. Muito bem, doutor Joãozinho, Joãozinho. Ei! Muito bom, doutor! Uau! Ótimo trabalho, doutor Joãozinho. Bebê Joãozinho, você é o melhor. Joãozinho, Joãozinho, vamos acordar É um lindo dia, então vamos brincar Joãozinho, Joãozinho, vamos acordar Sim, 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 eu vou levantar Papai, mamãe, vamos levantar Não, 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 ainda não Vou pular, vou pular, pular sem parar Ok, 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 já vamos levantar Joãozinho, Joãozinho, escove os dentes É importante montê-los limpos Sim, mamãe, sim, mamãe, vou escovar Eu vou ter um lindo sorriso Joãozinho, Joãozinho, tome a sua escova Não, 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 quero a escova de grandão Essa é a minha, essa é a minha escova, sim Sim, 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 essa é a escova certa Joãozinho, Joãozinho, é hora de comer A comida vai te fazer crescer Aqui está sua banana cortadinha Banana, não, eu quero todas as frutas Muitas frutas, muitas frutas tão bonitas Fruta cortada é fácil de comer Vamos lá fora, vamos lá fora, hora de brincar Vamos sim, vai ser muito legal Joãozinho, Joãozinho, os brinquedos ficam aqui Não, 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 não saio sem eles Quero brinquedos, todos eles, pra brincar Esse patinete é divertido, você quer tentar? Sim, 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 eu vou brincar Que lindo o dia, o bate, o patinete anda Venham, crianças, nós já vamos começar Ah, meu elefantinho Estão todos prontos? Sim Um elefante foi brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Eu, eu, eu Ainda não é sua vez, bebê John Dois elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Ainda não, bebê John Três elefantes vão brincar Três elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Oi, bebê John Quatro elefantes vão brincar E numa teia escalar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Uau! Liva! Cinco elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Tá quase, bebê John Seis elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Tá quase lá, bebê John Sete elefantes vão brincar Sete elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Viva! Bravo! Bravo! Oito elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Agora pode ir É a sua vez, bebê John Uau! Nove elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Viva! Bravo! Bravo, bebê John! Dez elefantes vão brincar E numa teia escalar Mas já tinha o bastante Então não chamaram o outro elefante Viva! Bravo! Meu bebezinho! Uau! Essa montanha-russa é demais Vai sair daqui de cima? E segurem! As luzes do ônibus pescam Pescam, 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 pescam Pescam, pescam As luzes do ônibus pescam, pescam Pela cidade Quem quer sorvete? Eu quero! A família no ônibus Toma sorvete Toma sorvete Toma sorvete A família no ônibus Toma sorvete Pela cidade Aqui que fazem os filmes? Isso mesmo, filha! Vejam só! E o bebê tubarão? O bebê tubarão Bebe leite Bebe leite Bebe leite O bebê tubarão Bebe leite Nada por aí Coitado! Ah! As luzes do ônibus Piscam, piscam, piscam Piscam, piscam, piscam As luzes do ônibus Piscam, piscam Pela cidade Tchau! A luzes do ônibus Faz fom-fom Faz fom-fom Faz fom-fom A luzes do ônibus Faz fom-fom Pela cidade Pim-pim! Chegamos! Ei! As bolas coloridas Fazem zum-zum Zum-zum-zum Pela cidade Passageiros do ônibus Sobem, sobem Sobem, sobem Sobem, sobem Passageiros do ônibus Sobem, sobem Até o céu Está tudo bem E agora todos dão o seu tchauzinho Dão um tchauzinho Dão um tchauzinho E agora todos dão o seu tchauzinho Pela cidade Até mais! Tchau! Hoje, vamos aprender que brincar junto é divertido Vamos brincar de jogar futebol? Não, não! Minha bola! Eu tenho T-Rex! Legal, Charlie! Vamos todos brincar juntos de dinossauros! Primeiro a minha vez Depois a sua vez Divide com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Dividir Então, Joãozinho, o que acha? Vem a sua vez Vem a sua vez Aprender a dividir E agora? Vamos brincar de quê? Eu, eu, eu!? Eu, eu, eu! A sua vez, dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Ah! E agora, quem quer dividir? Tenho bolinhas de sabão! Olhem, pessoal, bolinhas! Vamos pegar! Primeiro a minha vez Depois a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Quem mais quer? Jogar bola! Primeiro a minha vez Depois a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Aham! Olá! Oi, criança! Aprenderam algo legal hoje? Uau! Estão brincando juntos? Que legal! Obrigado! Até amanhã! Diga tchau, Joãozinho! Tchau, tchau! Obrigada! Oi, turma! Vamos fazer uma brincadeira nova! É muito fácil! Vou mostrar! Primeiro, segure bem Dê um passo pra frente Prepare-se Gire a corda e pule! Oh! Ótimo! Quem quer começar? Você pega a corda E vai para a frente Agora se concentra Para começar Pule a corda E continue assim Até você parar Muito bem, Sofia! Vocês querem ver o vídeo? Sim! Uau! Uau! Pular com um amiguinho É muito mais legal Pulando os dois juntinhos É sensacional E vão pulando Até se cansar Aí é só parar Ficou muito engraçado, né? Não se esqueça do chapéu, Mia Com um amigo do lado E o outro pra lá Pular com os amigos É o melhor guiar Pule, pule muito Até chegar ao céu Não deixe cair o chapéu Não deixe cair o chapéu Vem pra essa dança Coisa de criança Brincar até cansar Prontos para o próximo desafio A corda vai no chão Pra lá e pra cá Se freste devagar Tente não errar Pule na sua vez Mas tome cuidado Para não tropeçar Você girou demais, Joãozinho No último desafio Todos vocês vão pular E eu giro a corda Com essa amiguinha aqui A corda vai na árvore Pra poder pular Mas a gente amarrar Tem perigo algum E de mãos dadas Nós vamos pular Até alguém parar Venham Que ótimo Pulo em equipe, turma Parabéns